Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô mais me reconhecendo, esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, já tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer onda, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida um hora ou outra Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô mais me reconhecendo, esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, já tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô com os casos que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu veria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô com os casos que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu veria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô com os casos que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu veria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô com os casos que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu veria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô com os casos que eu não queria